Mano, nunca fiz isto, hein? Vou fazer com vocês, oh chat. Pessoal, o BK vocês meteriam em qual? O BK. Ainda não, Gondex. S, A, B, C, D. Nunca provei. S, B, A, S, B, A, A mais C. C? What the fuck, mano? Muito caro. Tenho-vos a dizer que para um fast food eu vou deixar no S. Porque para mim os hambúrgueres do BK são qualquer coisa. Este. Vocês já provaram este? Este nunca provei. Nunca provei o slow. Já provaram? Não? Pensava que era um único. Isto é o quê? Isto é uma cena de quê? Não conheço? Oh, também ninguém. Pronto. Não provei. Isto é... Isto é... Oi. Vocês conseguem ver este? Eu acho que sei qual é este. Mas não quero estar a dizer merda. Ah, ok. Portugal, ok. O Portugal, ok. fechou no centro comercial de Lisboa, não é? Porque eu ia lá comer e era bué da bom, meu. Não é Portugália? Padaria portuguesa? Pois, era isso. Era por isso que eu não queria dizer Portugal, meu. Porque eu acho que ia estar... Porque não me parece. Não sei. Como é que é o logo da Portugália? Portugália. Mano, é bué parecido, mano. Ia, iá. É tipo... Então, nunca provei. A padaria portuguesa nunca provei. Tauas. McDonald's. Mac. Como é que vamos fazer? Temos o BK no S. Ei, toda a gente no S. Caralho. Eu acho que vou meter pelas batatas. Então, olha. Se é aquele hambúrguer. O Double Big Mac. Não sei se vocês já foram provar. Big Mac já é bom. Com dois... Né? Com dois hambúrgueres. Agora, Double Big Mac. Vem com quatro. Acho que fica muito melhor. Eu acho que vou ter que deixar o S. Pai, não posso deixar um em cima do outro, meu. Não pode. Imagina que eu deixo o Mac aqui. E depois eles vêm pedir parceria comigo. Né? E depois eu vou ter que estar a dizer na live. Ah, Mac é muito melhor que o BK. Pronto. Deixamos os dois ali. Né? Agora. Este nunca provei. Nunca provei. Alguém daqui do chat já provou? Nunca, nunca, nunca. Caralho. Eu trabalhei no McDonald's um ano. Pá, deve ser... É fudido. Trabalhei em Fish and Chips. É exatamente a mesma coisa. Nunca provei. Sabor gaúcho. Deixa eu ver. Sabor gaúcho. Só para ver se eu não confundo. Atenção. Ok. Ah... Já comi lá várias vezes. Há cinco anos. Foda-se. É um B. Não, B não, meu. Né, mano. Né, 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 né. Mano, acho que... Eu acho que é um A, mano. Acho que é um A. Mano, foda-se. Foda-se. Já, mano. Eu acho que é considerado fast food. Não sei. Só mesmo pela rapidez que eles conseguem de servir o prato. Lá. Não sei. Tipo, num restaurante. Num restaurante já demora um pouco mais. Porque, né, tipo... Porque tu pedes. E eles na cozinha já estão... Pronto. Vão fazer tudo, né. E tudo mais. Pá, eu acho que é um A, meu. Porque... Considerado que é algo muito mais saudável e tudo mais. E tipo... Pá, tem as batatinhas e o caralho. Mas, apá, eu gosto. Está-se bem. Companhia. Peraí. Companhia. O que está ali a dizer? Peraí. Este não é o do... Do zambur... Do sanduíche. Eles têm o sanduíche club. É, né? Mano, se for, vou dar um A, mano. Ah, mano. Companhia sanduíche. Mano, é sim, senhor. Mano, isso é bom, mano. Isso é bom, mano. Puta de sanduíche. Eu já fui lá. Mano, houve uma altura que eu era viciado em club sanduíche. Era bué da bomba. Meu Deus. Mano, isto vem assim, meu. Ia, ia. Acho que... Acho que vou meter aqui no S, pá. Porque é muito bom. Ai, o H... Mano, o H3 nem vai. Nem há disco só, mano. H3 não há disco só, mano. Mano, eu literalmente... Vou quase todos os dias comer H3. Acabou. Tipo, acabou. Mano, vai para aqui. Para trás. Adoro H3. Adoro. Pá. Há muito pessoal que prefere o Tuga. O prato Tuga de lá. Mas eu prefiro sempre o... E agora deu-me uma branca. Champinhão. Champi... Pá, não sei como é que se escreve. Foda-se. Mano. Muito bom, meu. Ai, Jesus. É muito bom. É muito bom. Ó, se ainda estás no PC. Se quiseres, vens cá, meu. Saiba a Terra? O quê? O que é que saiba a Terra, meu? Não. H3, pronto. Ali. Telepizza. Oh, e agora que vai ser? Agora. É que vão ser elas. Eu estou a comer agora. O Telepizza. Ok, ok, ok. Telepizza. Eu vou dar um B. Eu vou dar um B. Eu vou... Vou dizer uma coisa. A pizza não é a melhor cena do mundo. Mas vocês já pediram os pãezinhos que eles têm de queijo e alho? Quando vocês estão cheios de fome e eles dão-vos aquele saco. Não, não. Pisa 100%. Pisa só dominóis. Oh, oficina. Então. Eu meto tudo na boca. Há metas. Que goloso. Oh, meu Deus. Dá para apagar o meu comentário anterior. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ai. Ah, mano. Foda-se. KPFC. Pessoal. KPFC. Esta vai ser fudida. Também mete. Pois é, Matilde. Tens uma boca golosa. Queres o quê? Dear. Oh, Pedro Tim. What the fuck, meu? Não, não. Não estás a mandar essa. Pedro Tim. Tu não estás a mandar... Odeias KPFC. Mano. O VTEC até olhou de lado. Para ti, mano. O VTEC já ficou maluco, já. Mano. Eu fiquei a arder na cerâmica. Tens que... Se calhar tu tiveste um mau pedido. Pediste mal. Tens que pedir o certo. Porto. O KPFC. Vou dar... Apá, um S. Apá, é bué da bomba. Ok? Já fui com amigos e pedi um ganda balde. Vocês estão com aquela fome mesmo gigante. E o vosso amigo também. E vocês pedem ganda balde, mano. Pedro Tim. Quando vieres ao Porto, eu levo-te o K... Vamos ao KPFC. Vamos ao KPFC que isso eu... Mano, não pode estar no D, mano. Seja maluco. Este. Qual é este? É Tomatino? Tomatino? Oi. Mano, foda-se. Toma da chave. Mano, eu não queria estar a pôr todos no S. Mas o Tomatino é bué da bomba, meu. É um A. Vamos deixar no A. Porque senão a lista vai ficar... Vai descambar, meu. Pronto. Mas o Tomatino também é bué bom. Curto, bué do Tomatino. Este é qual? Alguém sabe? Sem... Sem montaditos! Ai, abai! Sem montaditos é bué da bomba. Ai, abai, mano. É bué da bomba. Foda-se. Não sabem? É aqueles cachorros quentes. Bué pequeninos. Pá, vocês pedem bués. Aquele tem um cardápio gigante. Cheio de mini cachorros quentes. Aquela bué da bomba. Isso é aonde? Ah, aqui é o pé da minha casa, Matilde. É um A? Ui. Apá, eu não sei se é a minha fome que está a falar assim bué da alto. E devia estar a fazer esta tier list já com a barriga cheia. Que assim está fudido. Que assim está fudido. Acho que vou deixar no... Vou deixar no... Está no A. Vou deixar no A. Bora. Fans. Fans. Vou deixar no B. Vou deixar no B. E porquê? Porque eu adoro Subway. Também... Ou eu num dia com uma H3 ou como Subway. E a Panze ao lado da Subway... Mano, a Sands da Panze é bué fininho, mano. É tipo... Mano. É tipo assim, mano. A Sands da Panze é assim. Estão a perceber? E o do Subway é assim. Ô Martim. Mas tu queres comparar uma Sands da Subway com a da Panze? Mano, é comum da Panze e continuo com fome. Da Subway já não é assim. Ok? Que eu consigo comer uma Sands e meio da Subway. Mas sou da Panze como dois ou três Sands. Dá para pôr na boca direitinho. Ok. E vou meter a Panze. Pai, não pode estar abaixo da tela piso. Está ao mesmo nível, meu. O mesmo nível, meu. E agora o Subway... Mano, para mim... É um S. Para mim. Para mim. Eu adoro Subway. Apá, eu que acompanhava os meus stories, pronto. Há quatro anos atrás. Eu metia sempre story todos os dias com o Céntrico. A comer Subway todos os dias. Todos. Eu comia todos os dias com ele. Até que houve um dia. Em que eu e o pessoal fomos a Lisboa Game Music. E a Subway mandou-me mensagem no Instagram a dizer assim. Já que estás em Lisboa, passa na Subway do Oriente. E leva todos os teus amigos que ficam por nossa conta. Mano, quando eu recebi essa mensagem, eu disse. Pessoal, vamos comer Subway à pala, mano. Brutal, mano. Eles foram, mano, foram os maiores. Caga nisso. Agora. Eish. Mano, eles foram topos. Eu devo ter aqui a mensagem. Querem ver, ó. Já ia dizer uma coisa agora, mas... Espera aí. Subway. Acho que é Lovers. Tá aqui. Mano, tá aqui, mano. Mano, grande cena, mano. Grande cena, mano. Mano, eles mandaram-me vídeo. Já nem me lembrava, mano. Ó. Aparece aqui que fazemos ganda-sandes, mano. E eles mandam a mensagem. Se quiseres, podes trazer todos os teus amigos de YouTube. Os tremas que o Franchizado concordou do Oriente... Depois de receber dezenas de mensagens dos colaboradores, todos contentes com a possibilidade de vos tê-la. Mano, brutal, meu. Mano, e fiquei bueda contente. Mano, foda-se. Vocês sabem aquela felicidade quando vocês vão comer algo e vocês sabem que é a pala. Parece que a comida sabe melhor. Não sei. Parece que eles metem ali um ingrediente extra ali na comida. Vamos jantar. Eu ofereço. Podes comer o que tu quiseres. E tu... Ai... Já vai saber melhor. Pisa-te. Vamos a pisa-te. Sim, Slice. Mas era uma... Mas era uma... Mano, era uma cena tipo... Eu partilhava porque curtia mesmo do Subway. Estás a ver? Curtia mesmo. Era por isso que eu partilhava. Imagina, a Subway, a Slice, a Subway podia nem ter dito nada. Né? Ou se foda-se. Olha, se por acaso apareces no Subway, vais pagar. Como pagas sempre. Não, olha, passa aqui que os teus amigos já oferecemos. Faz um story se quiseres. Mano, brutal. Mas a cena, Slice... Aqui eu já meti o story todos os dias. Porque eu curtei a mem... Mano, é... Pronto. E agora? Pisa-te. Vamos meter no S. E depois eu vou ordenar aqueles que estão lá em cima, no S. Vou ordenar. Dominos. Oi. Pai, eu acho que só provei uma vez, pá. Eu acho que só provei uma vez. Mas... E já não me lembro. Já não me lembro. Mas... Não, 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 não. Não está abaixo da tela, pisa, mano. Não está, mano. A Dominos... Está acima, mano. Acho eu. Pai, não sei, mano. Pai, eu acho que vou... Eu acho que vou mesmo por vocês. Só provei uma vez, mano. Dominos é melhor que pisar-te. Mano, tipo... Eu não consigo opinar muito aqui, meu. Estás a perceber? Eu vou sempre a pisar-te. Quando é para comer pisa. Rapaz, se calhar vou deixar no A. Dominos é muito pior que pisar-te. Dominos é muito melhor que pisar-te. São opiniões, mano. Estás a perceber? Vocês estão a ter opiniões, bué, diferentes uns dos outros. Tipo... Pai, vou deixar... Vou deixar aqui, pá. Eu estou a ver a maior parte da sepamar o A. Vitaminas. Ui, o vitaminas. Agora que toda a gente vai dizer o D. Quando é uma cena saudável... Oh, meu Deus. Saudável, migos. Meto no D. Eu preciso de ver... Vitaminas. Fast food. Não é fast food. Ok. Humm... Pai a night Vapá, eu se calhar vou dar um... vou dar um A eu não como vitaminas com o mesmo prazer que eu como H3 e essas coisas todas o sumo de laranja é top mas estamos aqui nós aqui não estamos a debater o que é melhor o que é que nos dá mais prazer a comer vitaminas pode calhar num dia de cut olha vitamina está ali se vai o H3 é considerado fast food é mano porque tu chegas ao H3 pedes o chapinhão em um minuto ou dois tu tens a tua comida feita isso é fast food o arroz está pronto o hambúrguer já está quente lá no fogão lá atrás isso é fast food agora uma coisa é se eu chegares a um sítio dizeres que és um chapinhão não sei o que e eles ainda vão-te fazer o arroz e fazem-te o bife não sei eu acho que é essa a diferença não sei por isso vão meter o vitaminas aqui vou deixar aqui walk to walk oh agora fode este eu curto também curto walk to walk também curto ia bem tens de ser mais rígido oh mano imagina oh faz ex eu sou um gajo que adoro comer eu não sou esquisito e então é difícil tipo se eu chegar lá imagina com a minha namorada chega ao supermercado e diz o que é que te apetece comer independentemente do que ela disser é para ir comer para mim está-se bem é bom está a perceber não mas este tem que ir para o A este tem que ir para o A porque o tomate está aqui e o sabor do sabor gaúcho e o prazer de comer walk to walk está está igual aqueles estão iguais está igual agora agora eu vou ordenar eu vou tentar ordenar o S o S ok peraí não vai ser fácil ah aia banho estou fodido aia banho KFC em primeiro não mano estás maluco KFC é um A mano tu já comeste um balde de KFC com aquela fome fodida mano Jesus obviamente que se a gente tiver com a fome fodida tudo aqui vai para o S vai tudo para o S se a gente tiver ali ui mas isto é o S H3 não eu vou mano eu vou deixar pisar-te pisar-te mano o H3 é bué da bom eu como literalmente todos os dias mas pizza mano pá pizza é tipo é das minhas comidas favoritas mano hum hum rapá eu adoro pizza e também é uma cena que muito raramente como é como se calhar uma vez em uma vez pisar em dois meses ou três é mesmo raro em comer pisar mas é bué da bom porque tipo pisar acho que é uma cena que temos pisar tem que ser uma cena com companhia com amigos e assim tipo eu não vou para pisar de comer sozinho né acho que para mim não não faz sentido eu vou para pisar se tiver com um grupo de amigos olha vamos ali a pisar pedimos duas ou três pizzas familiares e comemos aquilo tudo agora isto vem para aqui já esta é a minha ordem esta é a minha ordem pisar H3 subway hoje KFC subway à frente do KFC hoje as pizzas é ridículo mas um bocado dole e isto vem a buéar mas mano estamos a falar se a gente for a pegar pelos ingredientes que está tudo aqui isto começa a mudar isto tudo não é objeto a gente está a falar pelo sabor da telepizza então vem a escorrer hum para isso não se não se comia nada de fast food exatamente se for para começar a falar de óleos e tudo mais isto desaparece isto tudo desaparece daqui eu acho eu acho que isto é a minha ordem pisar H3 pisar se calhar está à frente do H3 porque raramente como e quando como e sei que é tipo do caralho ainda por cima eu penso com extra queijo que ele vem mesmo grosso como elas gostam H3 pronto para mim é top subway também é top KFC raramente como deve ser o KFC e a companhia é os mais raros daqui desta lista já não como companhia há mais de um ano e KFC já há mais de 6 meses que eu não como mas isto eu acho que isto vai ser a minha ordem é esta a minha ordem essa a minha ordem essa porra e aí eu acho que a minha ordem Obrigado.